Tantantantantantantantant 3 Bem... Bem, aqui uma hora que eu quero ouvir aí... Ascistindo, ao Dodeo Gayzengue... Por relationships dari brother doido Aqui Gabe Peltz Poolgane, 2019 E hoje estaremos combatendo as feras do mal no jogo The Witcher 3. Então prepare todo o seu conhecimento arcano e os seus truques Jedi e venham matar feras conosco. Ué, não falou que faltava muito pra amanhecer? Tris não é aquela ruiva do 2? A que soltou o Kamehameha? O Kamehameha O unicórnio envariado usamos uma ou duas vezes em certas situações Ah, sei, as situações O chip do unicórnio foi útil, né? Fala verdade Toma, toma, morreu Eita, agora que eu vi minha vida foi toda pro espaço já Opa Opa Morri Nossa, eu morri tão besta agora Eu sou a besta Ah meu, ah Um Gente, eu não tô passando a primeira leva de monstros, é isso mesmo E rola de novo É Dark Souls aqui, velho Ai Ué, agora eu desviei Ué, agora eu desviei, velho Ué, agora eu desviei, velho Ué, agora eu desviei, velho Ah, meu, o ponho pra desviar não desvia Ah, que isso? Ah, que isso? Ah, velho Por que isso que eu não me conformo? Olha só Ah, vai tomar no... Sai, 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 sai daí! Oxi! Ah, meu, eu tô desviando, tô apertando os botões, não vai! Toma! Matei! Eita! Eita! Não sei! Eu poderia falar que fiz isso porque eu sou legal e tudo mais, o herói do jogo, mas não, eu quero dinheiro. Eita! Eita! Ele enfiou as garras na Lena com tanta força que a coitadinha está com o pé na cova, mas não adianta ficar chorando as pitangas, como posso ajudá-lo? É, afinal, tipo, só uma pessoa morreu, um grifo matou assim, nada demais. Vi nem cheirei uma mulher assim, pode acreditar, eu não esqueceria. Oh, danadinha. Danadinha, fale. Uh, esses não são os droids que você procura. Jedi mais trick mesmo, é? Aham, e vou roubar sua língua se você não calar a boca. Aí, e aí, vai encarar? Vai encarar? Bundão. Estou em busca de conhecimento que valoriza mais a própria vida. Busquem conhecimento, o ET Bilu gostaria de você, cara. Você conhecimento. Regração bem simples. Venha, vamos jogar. É, tá. Não estou fazendo nada, vamos nessa. É hora do duelo! Tchu-tchu-tchu-tchu-tchu! Faça ideia de que eu estou fazendo aqui. Ai, que raio é isso. Ah, congelou. Tá. É só ir colocando carta. Sério mesmo? Esperava algo mais elaborado. Não fiz nada contra você. Ó, vou ajudar meu Jedi Mindstreet. Claro que não. Não. Nem fiz nada. O filho da puta está fazendo bruxaria. Pra cima dele! Vem então. Tá na hora do pau. Na sua cara, palhaço. Não vou fugir, eu quero derrubar eles. Prazer conhecê-los. Pronto. Tomou? Olha o menino aqui! Toque o berlante seu monstro. Que é pra eu ficar ouvindo. Toque o berlante seu monstro. Que é pra eu ficar ouvindo. Toque o berlante seu monstro. Ai caramba! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Sai! E morreu! Estou batendo no menino. O que acontece? Ah! Mancada, meu! E aí, pintor de meio fio. Então botei fogo na minha forja. Deixei ela bem quente. Acei umas linguiças. O que acha que aconteceu, imbecil? Algum idiota... Olha como você fala comigo, Nanico. Perdi tudo! Você precisa pegar impulso pra subir na guia? Ahá! Danado! Não, não, não. O anão me... O anão disse que ia apagar. Calme-se. Agora venha. Um Jedi Mindstreet. Que aqui é outro nível. Aqui é Jedi. Eita! Danado! Conheço a história. É o que dizem sobre anões, não é? Eu acho que eu encontrei quem que eu tenho que caçar. Vamos lá! Opa, antes de ir... Antes de ir, deixa eu fazer uma coisinha, né? Porque sabe como é. Eita! Tô cego. É muito difícil, né, gente? Caramba, meu. Pior que eu ataquei e não tirou nada de vida. Nossa, sua vida não vai embora não, minha filha. Eita, ferro. Burrada minha. Não, 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 sai! Vai! Olé! Aí! Caramba, meu! Opa! Aqui não! Vai, 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 vai! Tá preso aí, né? Caramba, meu! Aí ela não consegue fugir! Oxi! Putz, agora tem duas! Aí eu falei, fodeu! Ah, ela se divide! Ah, voltou a vida cheia! Ah, isso não é justo! Opa! Olé! Ai! Meu, a vida dela não acaba! Tá! Algo deve ligar a aparição de uma na este lugar! Algum... Ah, errei o botão! Ih, eu morri! Morri! Opa! Cheguei perto demais! Aí! Ih, caí aqui dentro do poço! Eu tô no fundo do poço! Ah! Ah, caramba, meu! Odeio... Odeio água! Esse nada rápido não tá nada rápido! Ai, caramba! Tá acabando meu fôlego! Vai, meu fio! Você vai morrer afogado, infeliz! Sobe, 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 sobe! Ah! Ah, e onde eu vou acender fogueira? Não sei! Agora que vem a luta! Tá na hora do pau! Ah, agora eu tô tirando vida dela! Eita! O que que foi isso? Vai, vem pra... Ai, virou... Virou três! Roda, roda, roda! Roda, 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 roda! Rodou! Ai, rodei mesmo! Ih, tô bebindo! Tem até como vencer ela por um acaso, é? Morri! Morri! Não! Não era pra ir agora não! Vem, vem, vem! Ai, caramba! Sumiu o negócio na hora que eu mais precisava! Olha, eu preciso dela aqui dentro! Vai, vem! Vai, vem! Ah, caramba! Entra no círculo! Ah, caramba! Ah, caramba! Ah, caramba! Ah, caramba! Vai, vai! Vai, vai! Matou! Matei! Na sua cara! Ela se foi! Na sua cara! Lupa linda! Eu vou contar pro seu filho e ele nunca vai respeitar você! Bom, pessoal, é isso aí! Se vocês curtiram o vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, dá o seu like, compartilhar com seus colegas, falou e até o próximo vídeo! A gente tem olho de gato, um monte de cicatrizes, duas espadas e um cabelo branco. Você acha que a gente não vai chamar atenção? É engraçado, porque é verdade! Tchau!